Me disseram que ela foi Lufos tão preto pela cidade a rodar E bem vestida igual a dama da noite Cheirando a altura e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, escareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi o fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto, você é peito de aço Fez o meu peito em pedaços Também aprendeu a dar Fuscão preto, com o seu ronco maquito Meu castelo tão bonito Você vê desmoronar E disseram que ela foi vista ao outro Lufos tão preto pela cidade a rodar E bem vestida igual a dama da noite Cheirando a alvo e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, escareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi o fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto, você é peito de aço Fez o meu peito em pedaços Também aprendeu a matar Fuscão preto, com o seu ronco maquito Meu castelo tão bonito Você vê desmoronar O seu ronco maquito E grumpiu Meu castelo truando Ao seu ronco maqui Amém.